Nesta segunda-feira, dia 24 de junho, Carol Batista compartilhou no feed de seu perfil no Instagram várias fotos de sua recente viagem a Los Angeles, nos Estados Unidos, onde esteve acompanhada do marido, Kaká. As imagens revelam momentos do casal em um cenário paradisíaco, evidenciando um clima de romance e cumplicidade entre eles. Em uma das postagens, Carol mencionou sua filha caçula, Sarah, que tem apenas um ano de idade, destacando a semelhança entre elas. A influenciadora legendou uma das fotos com a frase, Mini Sarah por Los Angeles, sugerindo que a pequena Sarah se parece muito com ela. Na foto em questão, Carol aparece vestida com um elegante vestido marrom, complementado por meia calça, sapatos e uma bolsa, evidenciando seu estilo impecável e bom gosto. A publicação encantou seus seguidores, que deixaram vários comentários elogiando a beleza do casal. A viagem a Los Angeles parece ter sido um momento especial para a família, repleto de momentos felizes e memoráveis.